O descaso me deixou tão só Talvez eu ache algo mais forte Que faça eu me sentir melhor Depois do que eu já andei Depois do que eu tenho que andar Quem sabe outro dia eu te encontro em outro lugar Eu te encontro em outro lugar É escrever pra dizer que acabou de chegar Que passou por aqui e não quis me chamar Eu bebi saudade a semana inteira Pra doindo você me dizer Que não sabe o que quer e não quer mais saber Quando eu te peço pra esquecer é porque eu quero te fazer lembrar De tudo que passou Quando eu te digo que eu não penso é porque eu não paro de pensar Quando eu tento me esconder é porque eu só quero te mostrar Eu ainda sou Deixei um monte de bilhetes na tua casa A casa me deixou tão só Talvez eu ache algo mais forte Que faça eu me sentir melhor Depois do que eu já andei Depois do que eu tenho que andar Quem sabe outro dia eu te encontro em outro lugar Quando eu te peço pra esquecer é porque eu quero te fazer lembrar De tudo que passou Quando eu te digo que eu não penso é porque eu não paro de pensar Quando eu tento me esconder é porque eu só quero te mostrar Que eu ainda sou Eu te conheço Eu te amo Não darei, não dái, não dái, não dái uang Não dái, não dái, não dái, não dái Teve um tempo no mundo Quem é que era nascido em 92? Ah, é que você tem um pequeno velho, né? Nascido em 92, né? Que é que tinha 10 anos em 92 aqui. E aí, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Enfim, teve uma época no mundo, e é verdade que eu vou falar, em que tocava música boa na rádio. É muito louco, vocês não conhecem, isso é pré-internet. Mas era uma época foda, assim, que tu ligava a rádio e, tipo, tocava uma música muito boa. E o mais impressionante que isso, tinha muita banda boa rolando na época também, assim. E aí, por tanta oferta de conteúdo, de tanta coisa bem escrita, e ficava aquela briga pra ver quem era melhor, se eram os caras de Brasília, se eram os caras de São Paulo, se eram os caras de Porto Alegre, se eram os caras de Minas. Enfim, nessa época, vocês não conhecem. É, algumas pessoas conhecem. Tocava música boa. Não existe mais, faz tempo já. Ah, hoje em dia é outra coisa. Outra parada na rádio. Nem o canal de música paga mais música, imagina a rádio. Então, é... Dentre essas pessoas que tocavam nessa época, que tocavam música boa na rádio, que vocês não conhecem, tem uma delas que hoje sobreviveu a todas essas coisas, a todas as burburinhas que existiam no meio da música. Mas essa música dela tocava muito na rádio, porque nessa época, se tocavam música na rádio, vocês não sabem. Enfim, eu ouvi essa música na rádio pra caralho pra tocar. Enfim, eu ouvi essa música na rádio pra tocar. Enfim, eu ouvi essa música na rádio pra tocar. Arrondando em um contínuo pra tocar noção da régua quente, mas eu, fico em uma doada para que elas te conhecem. 接ando a noite i creatures per se descanso da comão que não miramos. Crista que fazer, станal e mexendo, A Reciberinhos e a Resurna de Caralho powaća em uma тыla. Por essa porta agora Me diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem embora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tenho teu perfume pela casa Ainda tenho você na sala Porque meu coração dispara Quando vem o teu cheiro Eu tento te ouvir Ainda tenho teu perfume pela casa Ainda tenho você na sala Porque meu coração dispara Quando vem o teu cheiro Quando vem o teu perfume Nascez a dança Eu tento te ouvir Eu tento te ouvir Amém.